Música Embaixadora Timor-Leste e Bairro Austrália, o seu governo aumenta o recurso humano, onde controle o trabalhador Timor-Oansira. Representante Embaixadora Timor-Leste e Austrália, Inês Almeida Hateten, precisa aumentar o recurso humano e a Austrália, onde controle o trabalhador Timor-Oansira. Turinês, de down-ném empregador, o seu governo Timor-Leste, e o seu governo até aumenta a quota do trabalhador do serviço em Austrália, mas o recurso humano Timor-Leste e a Austrália menos, onde controle o trabalhador. O recurso humano precisa aumentar. Também, quando o trabalhador trabalha, então, carrega, às vezes, desafios mais sem o nosso barato. Então, por exemplo, Embaixada, estou agora, desde setembro, tinha um coto, mas o que funciona, é o terceiro secretário dele. Foi ainda que a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, que a minha mãe, a minha mãe, Mas, claro, se a FOPB aumenta tão e tem o Timurão para o serviço, mas, como é que é? Lá, bele, tal, irá darwin. Darwin, e tem o diplomata, e tem o serviço consular, e também tem o aeroporto, depois, se tem problema rumo no aeroporto, e tem o belharé. Tem que alocar o Timurão para o serviço, primeiro, e a Queensland. Queensland é território, o estado, e o estado, e o Timurão para o serviço, o número, as línguas, lá hoje é Timurão, mas, nós é Marcelo, mas, Timurão é um barato. E da Tama, que é a Victoria, Melbourne, nós, Timurão é um barato, depois, e da Tama, que é a Oeste, na Austrália. Ter dado o secretário estado formação profissional emprego, Lihusi Direção Nacional Emprego Exterior, Trabalhador Timurão, Sirenebe, Serviço e Austrália, Há Húzitina Ringroa, San Lourdesencia, Hamuto, Krim, San Lulung, Lamberto da Silva, Jemen. E aí E aí